Música Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lãs Cost Corrente Produtos para Artesanato Kit Papéis Filipe Persson Estêncio Opa Criando Arte Produtos para Scrapbook Toque e Cri Tecidos e Feltro Santa Fé Realização Caçula Artesanato Caçula sempre com você Bom dia pessoal Estamos começando mais um programa Artes na TV E olha, essa semana foi muito legal lá em Juiz de Fora Vocês vão ver os melhores momentos E no programa de hoje Vocês vão ver um pouquinho da professora Carla Simões Que dá aula nas lojas da Caçula E fez um porta pano de prato com EVA Olha que bacana Esse trabalho muito simples de fazer Para você poder usar aí Na sua cozinha, nos seus trabalhos Enfim, e também A professora Zaza Mascarenhas A rainha do Scrapbook Que hoje está trazendo Um cartão em cascata de foto Olha que cartão Para você aproveitar agora para o dia dos pais Poder fazer um cartão bacana para o papai Está aí uma ideia boa E a Zaza é professora da Toque Cri Onde tem os melhores produtos para esse cartão Para você fazer um trabalho legal E olha, eu queria falar para você o seguinte Fiquem aí um minutinho Com os melhores momentos Da primeira Juiz de Fora Artes Manuais Que aconteceu nesse final de julho Lá em Juiz de Fora Minas Gerais Olha que bacana que foi E olha que bacana que foi Há 51 anos A Acrilex Vem atuando no mercado de tintas É considerada a maior fábrica da América Latina No segmento de tintas para manualidades E está também entre as maiores empresas Nos segmentos de tintas artísticas e escolares A liderança da linha para tecidos no mercado nacional E a boa aceitação no competitivo mercado internacional Comprovam a excelente qualidade em respeito ao consumidor Acrilex A caneta Acrylpain Com sua super cobertura e resistência a lavagens É ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão Com ela você poderá marcar e pintar tecidos como Camisetas, panos de copa, tênis Enfim, uma infinidade de aplicações Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica Disponível em 12 cores Canetas Acrylpain Mais um produto da Acrilex Uma tinta para cada ideia Estamos hoje com a professora Zaza Mascarenhas Bom dia, Zaza Olha, é sempre um prazer receber a Zaza aqui Porque a Zaza sempre traz muita novidade Tudo que é de scrapbook, scrapfesta E o que é de Toque Cri A Zaza cria maravilhas Tudo bem, Zaza? Tudo bem, Roberto E aí, como é que está o artesanato aí? O pessoal está falando em crise, mas parece que o artesanato não O artesanato não tem crise Não tem crise Então, olha, se você está em casa querendo uma oportunidade de ganhar dinheiro Vem fazer artesanato Aprende a fazer com a gente no Programa Asa TV Zaza, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um álbum Cascata Olha que bacana esse álbum Que eu vou até mostrar para essa câmera aqui Então, olha, veja só os enfeites As aplicações que tem E olha só o efeito que dá esse álbum quando você começa a abrir Olha só Dá para colocar quatro fotos e uma foto maior na frente E você vai ter a aprender a fazer hoje esse álbum Portanto, fica ligadinho Esse catão É esse catão Fica ligadinho aí porque, olha, passo a passo é simples, né? É muito simples É só usar as ferramentas certas Sim Então vamos lá Nós vamos começar Eu vou utilizar Eu vou utilizar três páginas de strep Eu estou usando o poá e duas lisas Mas pode ser do tema Que a pessoa quiser, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei a minha página lisa de cardstock Peguei a guilhotina e cortei em 15 centímetros, tá? Só na altura 15 por 30,5 Uma outra parte É essa aqui Isso daqui mede também 15 por 15 Tá? Eu vou passar todos os recortes para vocês O segundo pedaço Que está medindo 4,5 de largura por 15 também Quatro partes iguais Quadrados, né? Que a medida é 9 por 10, tá? Isso é para fazer a cascata Uma tira de 30,5 por 6 E um cartão Que é a parte de cima do cartão, né? Onde fica a foto maior 13 por 10 Então eu começo a montar esse cartão cascata Da seguinte forma Eu vou pegar essa tira Que mede 5 centímetros por 5 E vou colocar A fita dupla face Numa ponta dela, tá? Coloquei E cortei Em seguida eu venho com a minha Pinça e tiro Uma camada Ok, gente? E vou fazer a colagem Aqui, bem na pontinha do meu cartão A folha vai ficar Feito isso Eu vou dobrar a ponta com ponta Pego uma dobradeira A dobradeira é uma ferramenta Que ela não passa oleosidade para o papel Tá? Eu fiz aqui, ó O corpo do cartão Com o furador cantoneira Eu vou tirar as quatro pontinhas aqui, ó Ok? Fiz o corpo do cartão, tá? Agora nós vamos trabalhar com os quatro cardzinhos Que são esses quadradinhos para fazer a cascata Então eu tiro as quatro pontinhas Vou fazer em duas Vocês vão saber que são para as quatro, tá? Você pode usar a cantoneira redonda Ou qualquer cantoneira que tenha bordado Porque também é enfeita E fica um trabalho muito bonito, tá? Feito isso Eu vou pegar Essa parte que eu tinha falado para vocês Que mede quatro e meio De altura por quinze de comprimento E vou marcar assim, olha Eu vou colocar dois dedos Tá? E vou colar Essa tira aqui Como? Eu só colo a tira Nas laterais, tá? Eu não vou passar A minha dupla face Em toda a tira É só nos dois cantinhos, ó Só nas duas laterais Ok? Também vou tirar a película E vou colar Faço aquele comprimento De mais ou menos Dois dedinhos Pressiono Nesse cartão Nesse cartão Para fazer a cascata Eu preciso Que ele fique aberto Aqui, ó Ok? Ele tem que ter essa abertura Agora eu pego essa tira Eu tinha falado Eu tinha falado com vocês O comprimento Que é de seis e meio Por trinta Tiro de um lado As duas pontas E nesse lado aqui Que ficou com as duas pontas Eu vou fazer uma marcação Eu tô na minha base, né? Que tem centímetros e polegadas Eu vou usar centímetros E eu vou marcar primeiro Oito centímetros Então eu venho aqui Cinco, seis, sete, oito centímetros E vou vincar Com o meu boleador Tá? Então eu vinco oito centímetros A primeira medida A segunda medida Oito Dez Doze e quatorze Tá, gente? Doze E quatorze Então Eu fiz uma Eu vinquei o meu papel, né? A minha tira Em oito Dez Doze E quatorze Eu fui pulando de dois em dois centímetros Depois que eu vinquei o oito Tá? E aí eu vou Como eu já passei o boleador Eu vou Apertar, né? Marcar Bem O que eu passei Onde eu passei O meu boleador Pra fazer, então A cascata Esse efeito De abrir Subir e descer Ok? Próximo passo Eu pego a cola De escrepe E começo A colar Os papéis Vou fazer Dessa forma Aqui, ó Sempre Antes do vinco, tá? Eu não coloco cola Em cima do vinco Eu coloco uma quantidade Pouca de cola Cola de escrepe Ela tem menos água Então ela Vai aderir Ela faz uma colagem Perfeita, tá? Então eu não preciso Gastar muita cola Ó E eu vou escolher As cores que eu quiser Da forma que eu quiser Fazer a minha cascata Por último Eu coloco aqui E tá pronta a cascata Pego a dobradeira Vou firmar um pouco mais Tá feito a cascata, tá? Então eu venho Coloco ela Aqui No meio da tira Pego a minha fita dupla face E vou colocar Bem na pontinha Bem na pontinha Aqui, olha Da tira Onde eu colei O primeiro Primeiro quadradinho Que foi de 8 centímetros Né? Então eu colo aqui Tiro A camada A colagem também É a dupla face Bem na ponta Da tira E eu vou colar Bem nessa pontinha Aqui, ó Vê se tá dando Pra pegar legal Ó Aqui Tá? Feito isso Eu vou sempre vincar Com a minha dobradeira Foto por foto Né? Ó E aí Tá feito A cascata Ó Aqui vocês estão vendo Sem a foto, né? Mas a cascata é isso Tá, gente? Bom Agora A decoração Da capa Da Do álbum, né? Sim, foi de aniversário Mas pode ter qualquer tema Aí você pode usar Qualquer tema Os diversos tipos de temas Toda essa linha de acessórios Você encontra Em todas as lojas da caçula E olha A linha da Scrapbook Linha de Scrapbook Da Top Cree Tá cada vez mais ampla E cada vez mais fácil Pra trabalhar Porque você tem ferramentas Maravilhosas Então você encontra Em qualquer loja da caçula Tá? Em setor de artesanato Tem uma sessão de Scrapbook Tem, uma sessão lindíssima E você também encontra a Zazá Nas lojas da caçula Quais os dias que você está na loja? Quase todos os dias Eu estou Cada dia eu estou Em uma loja da caçula Então você vai Sempre poder se deparar lá Com a Zazá Fazendo aula demonstrativa Dando dicas e técnicas, tá? Então espero que vocês tenham gostado Aproveitem esse álbum Pra fazer bastante Foto da família, né? Dos amigos Dos aniversários E Zazá Aquela tradicional mensagem Que você deixa Para os nossos amigos Que estão em casa A minha mensagem É que é sempre um prazer Estar aqui Nas manhãs de sábado E eu aguardo vocês Nas lojas da caçula É isso aí Tá bom? Fica ligado aí Porque o programa Aça TV Tem muito mais novidades Pra você Voltamos já já A kit possui mais de 15 mil itens Entre artesanato Aviamentos Carnaval Tecidos Bijuteria Ferragem Festa Desenho e pintura Papelaria Informática E não para de crescer Nosso compromisso Tem sido superar As expectativas Dos nossos clientes Fornecendo produtos De qualidade E somado a isso Há preocupação De buscar produtos Com boa relação Custo-benefício Para atender As demandas E necessidades Do segmento Os produtos Kit São encontrados Em diversos estados Tendo sempre Os principais Atacadistas E varejistas Como parceiros Na comercialização Kit Sempre na moda Então Vocês pediram E ela voltou Professora Carla Simões De volta No programa Artes da TV Bom dia Carla Tudo bem? Bom dia Tudo bom Prazer recebê-la Aqui no programa Mais uma vez Olha a Carla Já esteve aqui Fez trabalhos Maravilhosos De EVA E hoje Ela vai mostrar Pra gente Como fazer Um porta-pano De prato Pra você Poder organizar O seu material Na sua cozinha Muito bacana Carla Me fala um pouquinho Do trabalho Que você faz De EVA Porque eu estou vendo Que você trouxe Muitos temas Pra cá hoje Isso Esse é um bolo fake A base dele é de isopor Ele é todo forrado Com EVA Aqui a bonequinha Porta-papel gênico Também Ela é toda O material dela É todo EVA Tá Esse EVA atualhado De bola de isopor E eu queria mostrar Aproveitar aqui Olha esse quadrinho Pra se colocar No quarto Do quarto Na porta Do quarto Olha lindo Né Bia Bia é sua filha Né Bia é minha filha É minha filha Também Carla Qual o material Que você vai utilizar Pra fazer Esse porta-pano De braço Nós iremos utilizar Um CD Uma argola Fita voal Sisal Qualquer outro pedacinho De fita que você tem em casa Aqui tem um retalho De tecido Pra fazer o lacinho Meia bola De isopor De 75mm E uma de 50mm Cortiça E EVA Ferro Ou prancha De cabelo Sanduicheira Pistola de cola quente Cola instantânea O primeiro passo É imprimir o molde E passar Pro EVA Tá Então aqui Eu já tenho Os meus moldes Recortados Aqui Pra dar esse efeito Eu sombreiei ele Com tinta PVA Tinta PVA Marrom E no meio Pra dar uma iluminada Eu utilizei A tinta branca Então você Molha o pincel Aqui na tinta Tira bem o excesso E faz movimentos Circulares no meio Pra dar essa iluminada Vai ficar assim Se você tiver o EVA Estampado por ar Não precisa fazer Os pontinhos Tá Então aqui Pra fazer os pontinhos A gente vai Molhar o pinta bolinha Na tinta E fazer os pinguinhos Vai ficar dessa forma E o biquinho Também Eu já dei A sombreada Tá Você vai pegar A bola de isopor De 75mm A gente vai cortar No meio Seguindo aquela Marcação Que tem na bola E a de 50mm Também Então com a pistola De cola quente Eu passo A cola no meio Da bola de 50mm Vou colocar aqui Na bola de 75mm É importante Que essa bola Esteja apoiada Numa base Pra que não fique Sobrando a bola Aqui embaixo A outra Você coloca aqui Encostadinha Feito isso Você vai aguardar secar Pra depois Então modelar Eu já tenho Eu já tenho aqui A minha Seca Então vou pegar Um pedaço De EVA Vou aquecer Aqui no ferro Quem não tiver Ferro Pode utilizar Prancha de cabelo Ou sanduicheira Pra ele começar A estufar Porque ele já está pronto Pra ser modelado Vai ficar assim E aí Pra colar Você vai utilizar Cola quente Nunca cola instantânea No isopor Porque ela corrói Isopor Aqui pra dar Esse efeito Estufadinho Eu vou colocar As minhas peças Aqui no ferro Até ele estufar Quando ele começar A estufar Começar a estufar Eu dou um apertinho Assim, ó Pra ele pegar Esse formato Arredondado Então após Recortar a cabecinha A gente vai agora Forrar o CD Eu tenho aqui A cortiça Vou utilizar A cola instantânea Aplico a cola instantânea No CD Colo na cortiça E agora eu vou recortar Em volta E aí eu mantenho A minha tesoura parada E movimento Só o CD Pegar então Uma tirinha de EVA Passar em volta Da argola Passa um fiozinho De cola aqui Pra fechar E eu vou deixar A argola solta, tá? E aí passa o colo Estufando para anosear E prenda aqui no CD E agora eu vou pegar Um pedacinho de fita Dobre aqui Dessa forma Passa a cola instantânea E coloco na mesma direção Que eu colei essa daqui Essa fitinha aqui Vai ser para Pendurar Na parede E agora eu faço O mesmo procedimento Faço cola no CD Aqui Aqui nesse passo A instantânea é melhor Tá? Porque ela cola mais rápido Vem aqui Coloca o outro pedaço do EVA Então agora nós vamos recortar Tá pronta a base Do nosso porta-pone de prato Porque aí você pode estar Decorando com rendinha Com linha pompom Use a sua criatividade Tá bom? Então aqui Onde tem o EVA Eu vou passar a cola instantânea E no meio da bolinha A cola quente Não se preocupa Com esse acabamento Feio de trás não Porque não vai aparecer Vai ficar escondido Vou posicionar Minha cabecinha Aqui na minha base Vai passar cola Só aqui na bordinha Não pode passar no meio Porque senão vai tirar Aquele efeito Boleado Que nós fizemos Então passa e cola Só na pontinha Aqui Centro alívio E cola Aí você dá É... Pressionada só na pontinha Tá? No meio não pode E agora A trista dela E os olhinhos Fica a seu critério Você pode estar pintando Você pode estar Colocando decalque Eu aqui estou utilizando Os adesivos A bochechinha Você pode estar passando Blush Né? Ou tinta Embaixo eu peguei um pedaço De tecido Amarrei Vou colar um lacinho Feito com a fila de dual Toda vez que eu for Colar tecido É sempre cola quente Não pode ser com a cola instantânea Porque ela endurece O tecido rasga E aí você pode estar decorando Aqui o lacinho Você pode estar colocando Um botão Um aplique Uma florzinha A cabecinha também Eu vou colocar Um pedacinho Do vestido Você também pode estar colocando Um latinho Uma florzinha E está finalizada A nossa pele E aí vocês viram em casa Como é fácil fazer Uma galinha pintadinha Para pendurar Pano de prato Não é isso? Olha Se você tiver dúvida agora De algum processo Como foi Vai lá no site Da Rio Artes Manuais E você encontra Todo o passo a passo Fotografado E toda a relação Do material Que você encontra Em qualquer loja da caçula Carla Eu queria que você falasse Quais os dias Que você está Em Campo Grande Qual o dia? Campo Grande Eu estou toda segunda-feira Barra Toda quarta E Bangu Toda sexta-feira Então olha Quer aprender a fazer Coisas maravilhosas Peças de EVA Com a professora Carla Simões Vai nas lojas da caçula Ou entra no site Da Rio Artes Manuais E vê lá a grade de cursos Que tem todas as lojas Tá bom? Carla Eu queria muito te agradecer Mais uma vez Sua presença Foi excelente Você vai voltar Para fazer outros trabalhos Aqui no programa Artes da TV Tá bom? Tá bom Olha eu queria que você deixasse Uma mensagem Para o pessoal de casa Que aí Que quer se estimular A fazer Trabalhar com EVA Como é que você começou? Então eu comecei Fazendo lembrancinhas Para os meus alunos Foi como hobby E hoje virou Minha profissão Hoje eu sou artesã Eu trabalho com isso Eu vivo disso Faz como artesã É professora E ainda vende Para muita gente E isso você pode fazer Também em casa Só você querer Tá vendo? O programa Artes da TV Traz dicas De como você pode Ganhar dinheiro Com hobby Não é isso? Olha, mas fica ligadinho Porque vem muito mais Novidades aqui Para você No programa Artes da TV Até já A Opa Criando Arte É a maior fabricante De stencils do Brasil São mais de 1.300 formatos E temas De diversos tamanhos A coleção Wall Stencil Para paredes e móveis Também podem ser utilizados Para pinturas Em diversas superfícies Telas, tapetes, tecidos E objetos decorativos A Opa Investe em tecnologia De corte a laser Proporcionando produtos De excelente qualidade Com mais detalhes A preços competitivos Os stencils Opa Também estão presentes Na América Latina E Europa Levam a assinatura Da artista plástica Mayumi Takushi Conheça a coleção 2016 Você vai adorar Estêncil É Opa Criando Arte Pois é pessoal O programa Arte Na TV está chegando Ao final E como todo sábado A gente mostra aqui Os trabalhos Feitos por vocês Os nossos telespectadores Do programa Arte Na TV É o caso da Leila De Almeida Que faz Trabalhos em EVA Olha que bacana O trabalho que ela fez O EVA Também está na moda E a Luciana Da Luz Que trabalha com feltros Olha que maravilha Os trabalhos delas E os feltros também Com novas estampas E novas cores Está arrebentando De peças Para o artesanato Bem Eu tenho um recado Importante Nos próximos três sábados Estão acontecendo As Olimpíadas Aqui no Rio de Janeiro E no Brasil inteiro É claro E o programa Arte na TV Vai estar passando Apenas no canal Rio Arte Manuais No Youtube Porque a Band Vai fazer A programação 24 horas Com as Olimpíadas Você não vai perder O programa Você vai no Youtube E nos próximos três sábados Você encontra o programa Arte na TV Lá Com muito artesanato Muita novidade para você E olha Para encerrar o programa De hoje E para vocês verem Como é que foi A primeira juíza Fora Arte Manuais Vejam os melhores momentos Desse evento Que foi o maior evento De Minas Gerais De artesanato E culminou Com a inauguração Da nova loja da Caçula Uma loja muito moderna Repleta Com toda a linha de produto Portanto Você que é aí Da região de Minas Juiz de Fora Não pode deixar De visitar A nova loja da Caçula Em Juiz de Fora Gente Um bom final de semana Para todos Esperamos que o Brasil Faça bonito Nas Olimpíadas E vamos continuar Fazendo o nosso artesanato Tchau Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lãs Coast Corrente Produtos para artesanato Kit Papéis FiliPerson Estêncio Opa Criando Arte Produtos para Scrapbook Toque e Cri Tecidos e Feltro Santa Fé Realização Caçula Artesanato Caçula Sempre com você Tintas Acrição Tintas Acrição Tintas Acrição Tintas Acrição